Hora H do Agro, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. IHARA Consórcio Maggi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. A Argentina coloca navio de grãos em quarentena depois de suspeita da varíola dos macacos em tripulante. A gente vai entender se há risco da doença afetar a logística e o comércio global, como foi no caso da Covid. E mais, o preço do arroz volta à atenção do governo Lula. Ministro diz que saca deveria valer entre R$ 90 e R$ 100 ao produtor. Já nos Estados Unidos, Kamala Harris fala em controle de preço dos alimentos se vencer a disputa para a Casa Branca. Para a safra nova de soja aqui no país, você vai ver onde vai faltar ou sobrar chuva. E ainda as influências do laninha que vem por aí. E mais, no Canadá, a greve de ferroviários afeta a entrega de fertilizantes. Quais os riscos geopolíticos e de preço para a safra que começa em setembro aqui no Brasil? Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Nesta semana, autoridades sanitárias da Argentina colocaram um navio em quarentena após a suspeita de um dos tripulantes ter contraído a M-POX, conhecida como também varíola dos macacos. A embarcação que saiu do Porto de Santos, aqui no Brasil, tinha como destino o Porto de São Lourenço, em Santa Fé, na Argentina, e iria ser carregada com grãos. Uma equipe médica realizou os testes e com um resultado negativo para M-POX no tripulante. Novos testes serão realizados em toda a tripulação e a embarcação deve permanecer interditada até que se cumpram todas as exigências sanitárias que um protocolo internacional prevê. A M-POX, ou varíola dos macacos, é uma doença causada por um vírus chamado monkeypox, que pode atingir humanos e animais. A varíola pode ser transmitida aos humanos por meio do contato físico com alguém infectado, com materiais contaminados ou com animais infectados. Entre os sintomas estão erupção cutânea ou lesões nas mucosas, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas e falta de energia. A Organização Mundial da Saúde já declarou os casos registrados no continente africano como uma emergência em saúde pública de importância internacional, por conta do risco de disseminação global da doença e de uma potencial nova pandemia. Mas ressaltou que a varíola dos macacos não é uma nova covid, porque a grande diferença é que já se sabe muito sobre esta doença. Vamos entender os efeitos dessa doença na logística, no comércio global e no agro. Para isso, quero apresentar os nossos convidados. Olivier Girardi, que é sócio-diretor da Macroinfra Consultores, e Fabiano Silva, gerente de Novos Negócios. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia de vocês e eu começo com você, Olivier. As exigências sanitárias para a suspeita da doença podem levar mais navios a ficarem em quarentena? Como o risco de quarentena em navios afetados pela doença pode impactar? Cronograma de entrega de produtos agros, por exemplo, às vésperas agora da nova safra aqui no Brasil. Olha, Kellen, em princípio não deve ter o mesmo efeito que teve a covid. A covid foi uma pandemia a nível mundial que se alastrou muito rapidamente e que impactou severamente a logística do agronegócio, porque ela acabou afetando, fechando os portos, de vários portos, por exemplo, como a China, que fechou todos os portos para navios atracarem lá. Então, isso acabou impactando, foi tipo uma bicicleta que foi sendo feita, ou seja, cada vez ia piorando a situação, uma espiral crescente de piora na logística, e também de pessoas doentes, ou seja, isso realmente é um volume de pessoas muito doentes, como, por exemplo, aconteceu no Oeste dos Estados Unidos, que também impactou e acabou gerando uma redução no fluxo logístico como um todo. Não acredito que nesse momento, do jeito como está, por mais que tenha tido uma advertência da OMS a nível mundial, que era uma potencial pandemia que poderia vir, ela mesma, a própria OMS, já disse que não é uma covid, que se conhece muito, que isso não crê que, pelo menos, não parece haver um risco muito grande para o agronegócio nesse momento. Muito bem. É claro que a gente tem que acompanhar os próximos meses para ver como é que vai se prosseguir isso. Exatamente, acompanhar como os casos acabam se desdobrando, né, Olivier? Fabiano, eu quero saber qual é a sua avaliação. Como o risco de quarentena, por exemplo, que é o caso que a gente está trazendo, esse exemplo desse navio que ia para a Argentina ser carregado com grãos, uma quarentena da M-POX hoje pode afetar contratos de exportação e prazos de entrega na sua avaliação? O que o Olivier comentou, acho que seria um momento muito crítico se realmente acontecesse nesse momento. Nós estamos no Brasil, num momento de safras, de grandes safras, a gente tem a safra do algodão chegando, nós temos a safra do açúcar, a safra do café, é um período conhecido como peak season, então, certamente, se nós entrássemos no momento agora, de uma, eu acredito, como o Olivier comentou, que isso não seja considerado, até mesmo, não uma pandemia, mas uma epidemia, quando a gente ouvia-se falando, e certamente, se acontecesse algo nesse momento, teríamos muitos impactos negativos para a balança comercial brasileira como um todo. Esse não é o cenário base que você está considerando, e toda essa nossa análise sobre esse tema leva em consideração o caso dessa semana do navio que foi colocado em quarentena e que acendeu esse alerta. Qual a sua avaliação? É, eu acho que assim, realmente, acho que é colocar em alerta, e como foi, e entendo que foi entendido que realmente não é, não faz parte, não foi confirmado, né, a presença realmente do vírus, eu entendo que eles ainda mantém, vão fazer um novo teste, e assim, dado as rotas que a gente tem, que a gente tem utilizado os navios que vêm ao Brasil, realmente a gente tem esse risco, isso pode acontecer, a gente não pode descartar essa hipótese, e eu reforço a mensagem, que isso realmente dificultaria bastante o nosso momento do Brasil, que a gente já está passando por outras questões no mercado de shipping, seja por questões de guerra, por questões climáticas, tudo isso já tem impactado fortemente o comércio exterior como um todo, e se viesse a acontecer algo como esse, se a gente tivesse navios com quarentena, certamente dificultaria bastante o nosso processo, tanto de importação quanto de exportação. É importante que a gente observe que o Fabiano disse, se viesse a acontecer, aí eu passo para você, Olivier, pegando justamente esse gancho, existe algum plano ou aprendizado da época da Covid, para em caso de surtos dessa doença, da M-POX, não haver bloqueios de portos, como a gente assistiu naquela ocasião? Olha, a Covid foi um grande aprendizado para todo mundo, né, ninguém esperava que ia bloquear e parar do jeito que parou, foi particularmente forte em toda a parte dos contêineres, em toda a movimentação dos contêineres. Mas como o próprio Fabiano já falou, já tivemos outras crises também, estamos tendo as crises também, como por exemplo a guerra do Hamas lá em Israel, que tem afetado a passagem pelo canal do Suez, o próprio seca no canal do Panamá, recente, que também afetou bastante o fluxo logístico mundial, então assim, eu acho que nós estamos mais bem preparados, eu não sei, mas agora estar bem preparado não quer dizer que não vai ter um impacto e um impacto forte, como a gente viu, por exemplo, no valor dos shippings, que quase multiplicou por 10, quando a gente estava falando, por exemplo, de contêineres, na época da pandemia, pós-pandemia, na verdade foi logo após a pandemia, em 2021, que realmente extrapolou, justamente por não termos lidado tão bem a nível mundial, quando eu falo nós, eu não estou falando do Brasil particularmente, mas de toda a logística como um todo a nível mundial, a gente não conseguiu lidar tão bem. Nós estamos muito entrelaçados hoje em dia, então qualquer coisa que começa a afetar um lado, por exemplo, um navio em quarentena, ele já começa a ter problemas em outros lugares, em outras regiões que estavam esperando esse navio, então ele acaba não podendo chegar também. Vamos fazer um exercício aqui, Oliveira, eu te convido para me ajudar nessa lógica. A gente viu o caso dessa semana, o navio colocado em quarentena, o tripulante deu negativo para a doença. Se tivesse dado positivo, a gente estaria numa outra situação. Que outra situação seria essa? E o objetivo dessa minha provocação é que a gente possa eventualmente antecipar algum cenário que vem pela frente, sem extrapolar ou trazer alguma espetacularização da notícia. O objetivo é trazer uma informação que seja útil para quem está tomando decisões e faz parte do agro nesse momento. Bom, primeiro, esse próprio navio, que ele está em quarentena, como eu acabei de mencionar, ele, na verdade, está bloqueado. Então, da mesma forma como ele não pode estar trazendo os grãos, ele também não vai poder sair de onde ele está hoje em dia para ir no próximo destino dele, seja pegar grão ou levar grão, o que seja. Então, nós já temos um navio a menos. Mas um navio a menos não é tão problemático. O problema é quando você começa a pensar em 100, 200, 300 navios a menos. Aí sim você começa a ter um impacto significativo em toda a cadeia global de logística do agronegócio. Muito bem. Aí a pergunta para você, Fabiano, quão distantes ou quão próximos estamos dessa situação de não ser apenas um navio, mas serem centenas de navios, dado que investigações sobre surto da doença podem se tornar mais corriqueiras. Elas vão se tornar mais corriqueiras? É parte do protocolo? E quão distante nós estamos desse cenário apontado pelo Olivier? Eu acredito que é sim. A gente realmente não está próximo justamente pelo que foi dito no começo. Eu acho que hoje já se sabe muito da doença. Não é uma doença que vem de agora. É uma doença que já vem acontecendo, acho que desde 2022, se não me engano. Então, acho que já sabe-se muito dessa doença. Obviamente, a gente está considerando as companhias marítimas, elas têm um ativo, elas têm um navio e elas conseguiriam refazer reconfigurações. A gente está falando, eu pelo menos aí é um ponto de vista, eu acredito que passado o que nós passamos na pandemia, eu acho que esse foi o grande desafio e a gente, no final do dia, por mais que nós tenhamos que ter, a gente pagou essa conta muito alto, eu acho que a gente aprendeu de alguma forma. A minha percepção é essa. Então, se vier acontecer, o que eu acho que não vai, por tudo isso que a gente já comentou, por já terem o conhecimento um pouco da doença, a gente está pensando em um cenário global, que as pessoas já estão preparadas, então acho que os próprios armadores, os donos dos navios, os próprios importadores, os próprios exportadores, estão mais preparados, inclusive, para ter um plano A, B e C. Eu acho que nesse mercado nosso de logística e até no mercado internacional, a gente tem que ter plano A, B e C no nosso dia a dia, que foi o que aconteceu na pandemia, que muitas cargas que são containerizadas migraram para o breakbook. Muitos produtos que eram triviais de serem marcados em breakbook e em container, eles foram para o breakbook. Eu acho que a gente aprendeu isso com a pandemia, que a gente tem que ter plano A, B e C para situações como essa, principalmente sanitárias. Oliveira, eu sei que você tem horário, então a minha última pergunta para você, para respeitar o seu tempo, o Mpox, essa doença, ela pode ou ela já está aumentando o custo logístico, por exemplo, de armazenagem ou de redirecionamento de cargas. E qual é a manchete principal que você deixa para a nossa audiência? A doença não é uma nova Covid, com isso os riscos não se assemelham, ou atenção, porque a depender dos protocolos sanitários, a gente pode ter uma escalada de quarentenas e aí custo de produção aumenta e todo aquele efeito cascata. Eu gostaria que você fechasse essa ideia para a gente. Bom, primeiro, não estamos vendo nesse momento nenhum aumento dos custos logísticos por conta de uma hipóxia, isso é uma certeza. E quanto a sua segunda pergunta, eu diria assim, olha, em princípio não é uma nova Covid, mas vamos ficar alertas, vamos acompanhar, vamos ver como é que evolui isso nos próximos meses. O principal risco para você, porque você disse que teve algum aprendizado, mas como você deixou esse vamos acompanhar, qual é a sua principal pulguinha atrás da orelha? Não, é que a gente, também quando a gente, na época da Covid, ninguém imaginava do que ia dar. Quando a gente começou os primeiros casos, a gente olhava aquilo lá de longe, isso aí é uma coisa que está na China, isso nunca vai chegar aqui. E veio e chegou muito rápido. Em questões de semanas, a gente já tinha um bloqueio total e o impacto na logística como um todo. Então, por isso que eu falo assim, eu não posso falar assim, olha, não vai acontecer, não sei, eu não sou um especialista de saúde para poder realmente afirmar que não vai acontecer. Então, vamos acompanhar. Vamos ficar alertas, vamos acompanhar, vamos continuar monitorando a situação do que chama da epidemia, o potencial epidemia e ver se ela não se transforma em uma pandemia, inclusive, e acompanhar qual é o impacto disso nos custos. Muito bem. Olivier Girardi, sócio-diretor da Macroinfra, obrigada por estar conosco. Você se despede antecipadamente e eu continuo a conversa com o Fabiano. Até a próxima, Olivier. Obrigado, obrigado a todos. Até. Até a próxima. Fabiano, eu continuo com você. Obrigada pela despedida aqui ao Olivier também. Qual é o ponto de gatilho que faz essa doença que está no radar desde 2022 voltar agora com mais ênfase para o noticiário ou melhor, para o comércio global e que tipo de possíveis efeitos você vê para o agro e Brasil imediatamente a partir da condição que temos agora? Eu acredito que o principal ponto aqui é a questão realmente do risco, né? Eu acho que a gente tem que ficar... Acho que primeiro que a gente sabe, hoje a gente sabe de que forma que existe o contágio, existe uma possibilidade de prevenção. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar na prevenção, porque também a gente está falando de pessoas, acho que a gente, antes de pensar no negócio, a gente tem que pensar que isso é uma questão humanitária. Então, acho que assim, para mim eu vejo que o principal ponto aqui realmente a gente pensar na questão da prevenção, para que evitar, evitar-se qualquer catástrofe como a gente sentiu aí durante a pandemia, porque realmente foram anos desafiadores, eu acho que foram anos de aprendizados, muito aprendizado, a gente ainda tem toda a cadeia, seja do agro, do mercado agro, de outros mercados e do próprio mercado de shipping, a gente aprendeu e o que você comentou com o Livê, tudo isso impacta em custo, todas essas questões, essas limitações, pode impactar em mais custos do que nós já estamos tendo hoje em dia. Esse é o seu cenário base ou não? Mais custos virão pela frente em função da doença? Desculpa? Mais custos, custos elevados virão em função dessa doença? Certamente, nós tivermos restrições, questões, barreiras sanitárias, certamente a gente tende a ter maiores custos na cadeia logística, isso aí é fato, isso já foi aprendido com o que nós passamos aí da pandemia e de novo, todo esse cenário que nós já estamos enfrentando, seja do canal de Suez, seja das questões das secas que estão acontecendo no Panamá, mesmo aqui no Brasil, todas essas questões, elas já impactam em custos elevados para a cadeia logística e certamente nesse momento ter uma nova questão sanitária se aproximando que a gente espera que não seja realmente uma epidemia, tampouco uma pandemia, então acho que a gente tem que pensar que isso, se realmente vier a acontecer, os custos vão se elevar porque vai a questão de uma oferta de amada, não tem jeito, aí vai ter restrição. Muito bem, Fabiano Silva, gerente de Novos Negócios da Blue Logísticos, muito obrigada por estar conosco, volte sempre, e até a próxima. Obrigado, eu quero ter o convite, tchau, tchau. Nós que agradecemos. E a gente vai em frente, o preço do arroz voltou à atenção do governo Lula. Isso foi o que disse o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Segundo ele, Lula teria dito que o preço do cereal está subindo em algumas regiões. O ministro ressaltou ainda que a leitura do governo é que o valor adequado do arroz no mercado nacional deveria ser entre R$ 90 a R$ 100 por saca, para que caiba no bolso do povo brasileiro. Atualmente, a cotação do produto ao agricultor está em cerca de R$ 117,00, de acordo com o CPEA, ou seja, acima do que o governo considera apropriado. vale a gente lembrar que o assunto gerou muita polêmica, o preço do arroz, principalmente com o setor agrícola, já que depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, o governo quis importar o cereal e vender também o produto com preço tabelado nos supermercados. O leilão para aquisição ocorreu e devido a suspeitas de fraudes, foi cancelado. O fato, na época, vocês viram aqui, levou inclusive a demissão do secretário de Política Agrícola, Niri Geller. Tudo isso aconteceu mesmo com os arrozeiros afirmando que não havia necessidade de importar arroz. A Conab também divulgou que haviam estoques adequados para o abastecimento interno. De toda forma, o arroz voltou ao noticiário a partir dessas declarações que há pouco a gente trouxe aqui. Lá nos Estados Unidos, a candidata, a presidência da República, Kamala Harris, ela é candidata pelos democratas e prometeu interferir no preço dos alimentos caso for eleita. Vamos ver. Todos nós sabemos que os preços subiram durante a pandemia, quando as cadeias de abastecimento fecharam e falharam. Mas as nossas cadeias de suprimentos melhoraram e os preços continuam muito altos. Como presidente, irei atrás desses maus atores do mercado e vou trabalhar para aprovar a primeira proibição federal sobre o aumento de preços dos alimentos. Vale lembrar também que na França o controle de preços dos alimentos foi uma das medidas adotadas pelo presidente Macron. Implementada no ano passado devido à alta da inflação no bloco, o governo francês forçou varejistas a vender produtos com prejuízo. É o que destacou inclusive uma reportagem do Financial Times que foi alvo de análise aqui no Hora H do Agro em outras ocasiões. E a gente vai discutir o tabelamento de preços de alimentos usando como premissa a volta do arroz ao debate público aqui no Brasil e também os casos dos Estados Unidos e da França como vocês acabaram de ver. O nosso convidado é Christian Lobauer cientista político. Christian, seja muito bem-vindo ao H do Agro. Obrigado, Kellen. Prazer estar com vocês mais uma vez. Pra gente também, Christian, por que o governo Lula quer manter o arroz no foco se acabou de ouvir o que teria sido uma conversa entre o presidente e o ministro do Desenvolvimento Agrário? Por quê, hein? Olha, Kellen, chega a ser impressionante a gente ver esse tipo de medida repetida ou repensada no Brasil e até em outros países como os Estados Unidos, coisa que a gente nunca imaginei pudesse ver isso de novo depois de tantas experiências, aliás, todas as experiências nacionais e internacionais de intervenção artificial em preços geram más consequências. Isso é tão clássico que a gente só pode concluir que, pelo menos no Brasil, com certeza, a tentativa é o interesse político demagógico. se o povo acha que o governo está defendendo a população porque está interferindo nos preços e sempre, sem exceção, sempre as consequências da intervenção do Estado nos preços dos alimentos gera consequências ruins no futuro. A escassez, geralmente, e depois um aumento desenfreado. No caso brasileiro, é muito mais simples de entender. Os arrozeiros já tinham dado a garantia depois das enchentes que 84% do arroz já havia sido colhido no Brasil. A gauchada produz 70% do arroz e sabia exatamente o que estava falando. Que não haveria escassez de arroz como não há. O que existe, Kelly, é que existe inflação no Brasil. A inflação está de volta, não é só no arroz, é em todos os alimentos. É visível, a dona de casa, o trabalhador, quando vai na padaria no fim de semana, anota no preço do café da manhã, do cafezinho, do pão com manteiga. A inflação está de volta porque isso é um governo gastador. Quando o governo gasta muito, ele imprime dinheiro. Quando ele imprime dinheiro, os preços aumentam. Não tem nada a ver com a escassez. Checando as fontes que você citou aí, o Ministério de Desenvolvimento e o Mercado, fica muito claro que a intenção é mais uma intenção muito mais demagógica do que de mercado. No caso dos Estados Unidos, então, é mais impressionante ainda se tiver a presidência dos Estados Unidos dizendo que vai fazer intervenção em preço. me faz lembrar o presidente Sarney em 1986, com o plano de Estado, fazendo intervenção nos preços e gerou uma hiperinflação depois, para quem tem idade ele se lembra, que é inesquecível, 100% de inflação ao mês. Quer dizer, é muito interessante, no mínimo, ver esse tipo de medida sendo mais uma vez colocada na pauta da economia. É importante que você posicionou o debate no lugar que parece ser o lugar exato de onde está essa discussão. De uma certa forma, alguns governos focam no controle de preço de alimento como uma estratégia na sua avaliação para tirar o olhar da população do quanto de dinheiro está sendo impresso para garantir Estados mais gastadores? Olha, intervenção em fornecimento de alimentos só se justifica em casos de catástrofe e como consequência escasez, realmente. Não é o caso do arroz desde o início. A Federa Arroz, os produtores do Gaúr deram vários números, várias informações que mostravam que o Brasil tinha condição de fornecimento. Então, esse foi o primeiro ponto. A importação de arroz só caiu pelo escândalo que foi identificado inclusive pela imprensa brasileira da concorrência dos eventuais importadores de arroz. Porque senão a gente teria provavelmente caído nessa cilada e teria um excesso de fornecimento de arroz feito nos preços e no bolso do produtor. É exatamente isso que a gente estava comentando antes que você acabou de sublinhar. Essas são medidas que não é só o governo brasileiro, medidas que vários governos do mundo que querem fazer uma apresentação demagógica ao povo. Geralmente, isso acontece com alimentos básicos e com combustíveis. Aliás, o caso dos combustíveis também acontece no Brasil frequentemente. Aliás, na atualidade, a gente tem assistido também intervenções no preço da gasolina demagógicas para contenção de preço e o resultado é o quê? Primeira coisa, o prejuízo da empresa petrolífera, que depois quem paga é o mesmo contribuinte. Então, a gente já teria de ter aprendido com a história que esse tipo de intervenção não faz o menor sentido, mas tem grupos políticos no Brasil e no mundo que ainda acreditam que podem gerar algum resultado com esse tipo de intervenção. Você há pouco chamava a atenção do quanto te causa estranheza a gente vê a Kamala Harris, que é candidata à presidência da República nos Estados Unidos para a eleição de novembro, dizendo que se houver maus atores, haverá punição, referindo-se a supermercados e varejistas. Essa é uma conta que também vai chegar no produtor rural norte-americano se Kamala Harris virar presidente e se esse discurso virar uma realidade, de que forma você já consegue estabelecer alguma previsão com impactos e com relação aqui ao agro do Brasil também, né, Christian? É, nos Estados Unidos, os Estados Unidos são os Estados Unidos, né, incomparável com qualquer país do mundo. Eles podem mais, porque eles têm duas coisas que ninguém tem. eles são a primeira economia do mundo e têm a maior produtividade, né, em quase tudo no mundo, e, portanto, a produtividade ajuda a explicar o alto endividamento dos americanos, aliás, inédito, hoje em torno de 107% do PIB americano é dívida. Então, essas medidas desse tipo e outras, como a candidata anuncia, se eleita também vai dar um cheque de 25 mil dólares para a produção de casas populares, parece que alguns países que a gente já ouviu falar em outros lugares do mundo, né? Chega a ser impressionante uma política desse tipo nos Estados Unidos, embora os americanos possam mais, porque além de eles terem a grande produtividade que têm, eles têm a moeda internacional, então eles exportam a inflação em dólar para o mundo, coisa que ninguém pode fazer. Mas é o mesmo tipo de demagogia, sem nenhuma diferença. Ela fazer um discurso populista para dizer para o povo menos conhecedor da matéria da economia, o que é que vai acontecer se ela fizer a entrevista? Ela está protegendo, em tese, protegendo o consumidor, coitadinho, que está sendo explorado pelas grandes empresas e pelos produtores de alimentos, etc. Embora os americanos sejam diferentes, o resultado é o mesmo, é o mesmo, é um descontrole na frente e um aumento da inflação. Então, eu sinceramente espero que os americanos, apesar da sua potência, repensem se ela realmente for eleita de fazer uma medida como essa. Muito bem. Christian, para a gente fechar, o governo vai insistir na importação de arroz na sua avaliação? É uma pauta que estava fora do radar e agora ela volta ao noticiário. Isso é sinal ou é ruído? Eu acho que com o cenário eleitoral daqui a dois meses e com as personalidades ou as autoridades que foram citadas na matéria, tanto o ministro quanto o secretário super potenciário Pimenta, que faz a administração dos recursos para o Rio Grande do Sul, eu acho que faz todo o sentido pelo perfil do governo que a gente tem que eles continuem falando em arroz e que até inicie esse processo até de retomada da importação, não duvido, mas seria um erro crasso, vale a pena a gente gravar esse programa para ver a consequência do que acontece quando se faz esse erro, mais uma vez, espero que seja só uma, sejam ventilando aí alguma medida para parecer que estão cuidando da vontade popular, mas se aplicarem realmente essa medida é 100% de chance que vai dar errado. Muito bom, Christian Lobauer, cientista político, um grande conhecedor do agro brasileiro, volte sempre ao Araga do Agro, a Jovem Pan News, é muito bem-vindo. Obrigado, Kelly, prazer estar com vocês. Igualmente, até a próxima. E depois do intervalo você vai saber onde vai sobrar e onde vai faltar chuva e como laninha vai afetar a próxima safra de soja brasileira que logo, logo começará a ser plantada. E tem mais, a greve de ferroviários no Canadá e os efeitos na entrega de fertilizantes para o Brasil. A gente volta já já, eu espero você. Hora H do Agro com Kellen Severo As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da I-Rara com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da I-Rara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico, consulte sempre um engenheiro agrônomo. Quezico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800,00 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Música 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 O dinheiro envia sinais o tempo todo, todos os dias e eu posso te mostrar como interpretá-los. Acredite, poucos conhecimentos têm o poder de transformação tão forte quanto entender economia. Inscreva-se na minha Masterclass gratuita, aprenda a língua do dinheiro e transforme a sua capacidade de tomar decisões financeiras. Acesse o site da New Cursos, se inscreva para participar dessa jornada transformadora. Aventura e eu! Música 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 Hora H do Agro com Kellen Severo Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Os agricultores brasileiros se preparam para a próxima safra de soja que pode ser semeada já a partir de setembro agora. De acordo com o Ministério da Agricultura, produtores rurais de diversos estados do Brasil poderão realizar os trabalhos de campo, de plantio da nova safra. Nesta tela, você confere as regiões que terão um sinal verde para a semeadura, como Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás e Paraná, já a partir desse próximo mês. Mas, enquanto a data para o plantio ainda não chega, os agricultores seguem de olho na previsão do tempo, já que o início dos trabalhos de campo também depende da consolidação das chuvas. Vale a gente lembrar que nessa temporada o fenômeno climático Laninha deverá estar em atuação com possíveis impactos nas lavouras. O último relatório da Agência Climática dos Estados Unidos indica que o fenômeno deve surgir entre os meses de setembro e novembro, como você percebe aqui nesta animação, e persistir no verão aqui no Hemisfério Sul. Na tela, você também vê a probabilidade do Laninha indicado nas abas em alaranjado. Ou seja, ao que tudo indica, vem aí uma safra nova sobre a influência do Laninha. O que isso significa na prática, a gente vai saber agora com o Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima. Marco Antônio, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Cânia. Marco, obrigada pela companhia. Quando que as chuvas plantadeiras vão chegar e em quais regiões chegarão primeiro? Olha, Kelly, eu vi você mostrando aí, né, que agora em setembro, o Brasil cimitário termina em regiões aí do centro-oeste, porém, não há chuvas previstas para esse próximo mês. Caso as chuvas venham a ocorrer, seriam mais na última semana de setembro. As chuvas deverão chegar ou continuar no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e até mesmo no sul do Paraná, e algumas áreas do Paraguai deverão receber alguns volumes de chuvas agora, nos próximos dias, e até mesmo na primeira quinzeira de setembro. Mas toda essa região central e norte, por conta já da daninha, né, apesar de a gente não estarmos sob a influência dela, mas só o fato das águas do Pacífico estarem mais frias, assim como também o Atlântico, isso faz com que as chuvas venham um pouco mais tarde esse ano. Então, a gente só vai ver chuvas, de fato, as chuvas plantadeiras somente em outubro. Isso vai atrasar, assim, o plantio da soja esse ano no Brasil. Era exatamente a minha questão. Então, a sua sinalização, com base nas informações que dispõe agora, a chuva não se consolida em setembro para as áreas que tem o sinal verde para começar a semeadura, vai ficar para outubro a regularização das chuvas, o que significa dizer um atraso no plantio, a gente pode falar realmente em atraso e que atraso é esse, quando que a gente vai ter a regularização das chuvas para que o plantio de fato comece a ganhar corpo no Brasil. É, eu gostei dessa frase, isso agora é ganhar corpo, porque pode até ocorrer algumas chuvas ali na última semana de setembro, porém elas não serão sinônimos da total regularização das chuvas. E deixe bem claro isso, principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste, uma topiba, né, ou seja, nós estamos vendo aqui que o plantio da nova safra de soja só ganha corpo de fato na segunda quinzena de outubro em diante. antes disso, vai ser muito difícil a gente ver grandes saltos na evolução do plantio no Brasil. Importante. Marco, para a gente aprofundar, vamos aos mapas. O Marco Antônio preparou alguns mapas para ilustrar as informações que ele está trazendo. Eu vou pedir para a produção que já colocou no ar, o primeiro de setembro, por favor, destaque o que é mais importante nesta imagem. Tem duas fatos, né, quando você olha o lado de chuvas para setembro, a gente observa que essas manchas amarelas envermelhadas, que são os maiores volumes, estão mais ao sul do Brasil, né, e nada de chuvas ou pouquíssimas chuvas na faixa centro-norte. E do nosso lado direito, a gente vê a anomalia das temperaturas, ou seja, mostrando ainda que o mês de setembro, apesar de estarmos no inverno, ainda, a tendência de temperaturas extremamente altas, ou seja, teremos aí falta de chuvas ou ausência delas e temperaturas muito elevadas, ou seja, uma situação nada animadora para o início do plantio. Bom, essa é uma informação super importante, a gente está vendo você provocar a nossa audiência, chamar a atenção de que o plantio potencialmente vai ser empurrado lá na frente, vamos detalhar então o mês de outubro na próxima tela, olhando para além do centro-oeste, para áreas do sudeste, do sul, que já vão estar aí também com condições de iniciar a semeadura, né Marco? Exatamente, se você reparar nesse mapa do lado esquerdo nosso, que é o acumulado de chuvas para o futuro, até há algumas chuvas, essas manchas verdes já significam alguns volumes de chuvas, mas reparem que estão ainda de baixa intensidade, os altos volumes que são essas manchas amarelas para o vermelho, já são chuvas mais concentradas ou maiores volumes aí no sul, e quando a gente olha para o mapa à direita e vê a anomalia da temperatura, reparem que ainda temos temperaturas muito acima da média, ou seja, há uma tendência de que essas chuvas só se consolidam de fato em meados de outubro em diante, sendo que isso em outubro nós temos no sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a colheita do trigo. Então, essas chuvas não só podem atrapalhar ou atrasar o plantio da soja aqui na região centro-norte do Brasil, mas também atrapalhar um pouco a colheita do trigo que ocorre bem no mês de outubro no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Importante, você disse que em algumas regiões essa chuva ela chega em outubro, mas aí, talvez, dependendo da área, vai ficar lá para novembro. Vou pedir para você detalhar novembro e dezembro na sequência, então, primeiro novembro, rápida informação. Rapidamente, reparem que novembro, em novembro a chuva já se espalha e olha a anomalia das temperaturas. Essas manchas azuis já significam temperaturas abaixo da média. A mesma coisa se a tua produção colocar o mês em dezembro, vai mostrar exatamente isso. a chuva já totalmente espalhada, ou seja, já consolidada, sendo que os maiores volumes começam a ser observados na faixa centro-norte do Brasil e por conta da passagem mais frequente de frentes frias, as temperaturas tendem a ficar abaixo da média. Bem diferente do que vimos no ano passado ao longo da safra 23-24, que estávamos sob efeito de oninho, e um aninho forte, mas que trouxe temperaturas bastante elevadas, se vocês se recordam. Agosto foi marcado por temperaturas altas, setembro, outubro e principalmente novembro, com recordes de temperaturas elevadas. Esse ano não, esse ano por conta de uma laninha que deve se configurar no trimestre, setembro, outubro e novembro, outubro, novembro e dezembro, mais para o final do ano, a chuva já totalmente consolidada e temperaturas mais ou menos. Aí sim, nós teremos aí um andamento melhor do plantio. Ou seja, tudo está caminhando, cara, para um atraso, sim. Isso coloca uma pressão enorme não para a produção de soja, mas para as lavouras da segunda safra. Muito bem, a gente vai chegar na segunda safra daqui a pouquinho? Antes disso, laninha para o Brasil. é um laninha favorável para a safra recorde? A gente tem visto algumas notícias dos Estados Unidos e eles dizendo que a safra de soja por lá vai muito bem. A safra daqui vai ser ajudada ou atrapalhada pelo laninha com as características que a gente sabe que ele terá a partir do que você disse? Não, vão ser excelentes. Tudo está caminhando para que esse ano podemos ter uma safra muito, muito boa, até com recordes de produtividade. É uma laninha de fraca intensidade, de curta duração, ela não deve persistir por muito tempo. Ela chega, acho que o único ponto de atenção aqui são, basicamente são dois. Primeiro esse início de safra que vai ser um pouco mais complicado por conta desse atraso no início das chuvas. Então o produtor e todo o mercado tem que ficar ciente que é um início um pouco mais complicado. E depois, talvez, a gente vai falar um pouco de janeiro e fevereiro na sequência, mas com algumas invernadas ali no verão. Vamos para lá então, ver as invernadas que devem ocorrer em janeiro e fevereiro e também a condição para a semeadura do milho que você já fez um alerta para a segunda safra. Qual é o seu destaque para janeiro 25 na tela? Olha lá, quando a gente olha, a gente observa que tanto janeiro e depois fevereiro, essas manchas vermelhas são chuvas muito acima da média. Então há uma tendência de que tenhamos sim alguns períodos de invernada. Lógico, nós estamos muito cedo ainda para falar de qual período vai ser mais chuvoso, se é janeiro, se é fevereiro, se é final de dezembro, ainda está muito longe para fazer esse diagnóstico. Mas o fato é que quando a laninha ganhar o seu pico, que deve ser ali entre dezembro e fevereiro, isso tira um pouquinho a pressão de chuvas do sul do Brasil, pode sim ter uma pequena estiagem, nada que vai trazer problemas, mas pode ter um pouquinho de estiagem no sul e colocar chuvas muito mais concentradas, ou seja, aquelas famosas áreas que as chuvas ficam por 15 dias consecutivos. Então, de uma forma geral, eu tenho, esse ano, eu tenho muito mais preocupação com o excesso de dias chuvosos do que a ausência de chuvas. Muito bem, Marco Antônio dos Santos, eu agradeço por trazer essas informações sobre a chegada das chuvas plantadeiras para a safra de verão e também alguns alertas já para a segunda safra de milha em 25. Volte sempre, obrigada a você e a Rural Clima pela presença. Eu que agradeço, quero sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui falando com você e toda a sua audiência. Obrigada, Marco, até a próxima. E um levantamento realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revelou que o aumento dos preços dos fertilizantes para a safra 24, 25 tem aumentado o custo de produção de agricultores. O estudo indica que houve alta expressiva do preço médio do adubo de maio a junho de 23, comparado com o mesmo período de 24 em Mato Grosso e no Paraná, ou seja, está mais alto para essa temporada. A exceção foi o cloreto de potássio que registrou uma queda. Na tela, para quem nos acompanha pela televisão, é possível ver que a soja subiu menos em relação ao preço de alguns fertilizantes. Também segue no radar do agro conflitos geopolíticos que impactam nos nutrientes, ou seja, nos fertilizantes, e também a escalada das tensões, como é o caso do Oriente Médio, e mais recentemente a invasão da Ucrânia na Rússia, que são importantes fornecedores do insumo ao Brasil. Além disso, a gente olha para o Canadá, porque uma paralisação dos trabalhadores de empresas ferroviárias do Canadá chamou a atenção do mercado nesta semana pelo potencial impacto na logística de produtos como exatamente os fertilizantes. Os trabalhadores da Canadian National Highway voltaram ao trabalho na sexta-feira, enquanto a greve na rival Canadian Pacific Kansas City ainda não foi oficialmente suspensa depois que o governo canadense pôs fim à paralisação ferroviária sem precedentes. A greve nas duas principais ferrovias do Canadá envolveu mais de 9 mil trabalhadores sindicalizados, desencadeando uma paralisação simultânea que, segundo grupos empresariais, poderia causar prejuízos econômicos de centenas de milhões de dólares. Vamos agora tratar de fertilizantes com Ricardo Tortorella, que é diretor da Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Ricardo, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com você, Kelly. Obrigada a você e a minha primeira pergunta é sobre esse factual da greve de ferroviários no Canadá, qual o risco de problemas na entrega de fertilizantes por aqui, já que o Canadá também é um dos nossos fornecedores? Sem dúvida, a gente compra bastante, particularmente, potássio lá do Canadá e, obviamente, a gente sempre fica vulnerável quando a gente tem esse grau de dependência. O Canadá está resolvendo isso, é muito importante para os canadenses, para a economia americana, que essa greve seja suspensa, parcialmente ela já foi, seja superada que eles encontrem um caminho de solução, mais importante do que para nós são para os próprios, isso nos faz crer que no curto prazo nós vamos ter uma solução aí, o sindicato dos trabalhadores já está negociando e parece que tem um caminho de solução lá e mais importante do que para a gente é para eles encontrar essa solução, espero que tenhamos a solução nos próximos dias. A Nutrim é uma empresa canadense que fornece o insumo aqui para o Brasil, vocês tiveram algum tipo de reporte, alguma informação de que deveriam ficar em alerta com a chegada de fertilizantes de lá ou isso não aconteceu? Vocês estão olhando a distância com um grau de preocupação baixo para essa greve de ferroviários que está parcialmente encerrada? É, por ora nós estamos acompanhando parcialmente, apesar porque nós estamos acreditando que nos próximos dias nós vamos ter uma saída para isso. Não há impactos no momento na entrega de fertilizantes? Não, nenhum registro pode. Muito bem. Avançando do Canadá para outras regiões do mundo, porque no final das contas quando a gente fala de fertilizante a gente também fala de questões geopolíticas. Ricardo, como fornecedores importantes, a exemplo de Israel e Rússia, que estão envolvidos em questões geopolíticas, em guerras, isso tem impactado de alguma forma mais direta o mercado de adubo para a safra 2024-2025? Se sim, de qual maneira? Isso tem impactado desde que se iniciou essa guerra da invasão da Rússia na Ucrânia. Na verdade, já vinha desde antes, desde a pandemia, a gente vinha com situações geopolíticas muito complexas. Foram anos bastante adversos de situação geopolítica. E aí é importante a gente frisar que para termos uma safra de 300 milhões de grãos, a gente entrega 45 milhões de toneladas de fertilizantes. Dessas, mais do que 40 milhões de toneladas vêm de fora. Nós dependemos dessas importações. 85% do que nós entregamos, a gente importa de fora em NP, ICA, nitrogenados, fosfatários e potássio. Então, o Brasil fica muito exposto e vulnerável. Primeiro, a preços internacionais, porque depende dessa oferta e demanda. E cada vez que tem um conflito desse tipo de uma ordem, uma guerra mundial, isso atrapalha os preços porque interfere no mercado de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, cada vez que ou a oferta reduz ou a demanda aumenta, os preços mudam. E o Brasil é um comprador desses preços. Então, a gente tem que estar muito atento e acompanhar muito de perto as variações desse mercado. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, sim, mudaram alguns relacionamentos. Eu acho que aquela etapa pior, três, quatro meses, que a gente não sabia se até entrega, aquilo foi superado rapidamente, mas depois teve novos patamares de equilíbrio e se procurou novos mercados e novos ativos e assim. Cada vez que tem um fato novo, por exemplo, Israel agora e o mundo do Oriente Médio é um grande fornecedor para a gente, além de Israel. Então, falar assim, olha, a gente fica assim vulnerável e não é só a situação de guerra, a situação geopolítica é maior que isso e alguns conflitos mais simples que a gente tem e que acaba criando expectativa e que pode mexer nesse equilíbrio de mercado. Como, por exemplo, a eleição americana. Dependendo do que acontecer na eleição americana, muda a taxa de juros, muda o preço do dólar e nós como importadores de 85% do que dependemos ficamos vulneráveis a esses ajustes no mundo globalizado. Você fala em vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade do agro brasileiro depender tanto da compra de fertilizante de fora. Recentemente, o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes e disse que uma das estratégias era diminuir a dependência externa. esse plano está avançando a ponto de trazer segurança para a produção agrícola brasileira ou os passos ainda são muito lentos e a vulnerabilidade citada por você continua, Ricardo? Continua. Isso é uma coisa de longo prazo. A gente tem que reconhecer que o plano está muito bem desenhado, tem excelente proposta, ele foi muito bem feito. Agora, ele é uma carta de intenção, ele começa a ser praticado e ele prevê um horizonte previsto lá para 2050, quer dizer, um cenário de 25, 30 anos, da gente mudar de patamar e poder produzir 50% do que o Brasil necessita. Então, isso só dependeria 50% de importações externas. Isso daqui 25, 30 anos. Então, o plano começou a ser executado. A gente, obviamente, trabalha para que ele seja executado o mais rápido possível e espera que os atores todos envolvidos, públicos, privados, trabalhem nessa mesma linha, nessa direção, para a gente depender menos do exterior. Por uma coisinha de preço e por mais importante que isso, por uma vulnerabilidade de entrega para garantir a nossa produção. Nós somos celeiros do mundo, produzimos alimentos, temos um desafio da humanidade de como comer nos próximos 10, 20 anos, aquela história de que a gente está aumentando o número de pessoas e já tem quase um bilhão de pessoas que passam fome na humanidade, nós temos que servir e adiantar e, portanto, nós temos que aumentar a nossa produtividade e produzir muito mais alimentos. Para isso, essa vulnerabilidade de insumos é uma fragilidade que a gente tem que vencer. Muito bem. Quando você fala em vencer essa fragilidade, isso levado ao pé da letra em alguma medida pode dizer para a gente que você, enquanto uma pessoa que está à frente da anda, se sente preocupado com o risco de faltar adubo em algum momento no Brasil por causa de uma eventual escalada dos conflitos geopolíticos ou mudanças trazidas pela eleição dos Estados Unidos, esse é um pensamento real que passa pela sua cabeça ou não? Nos piores cenários da guerra lá no leste europeu ou no Oriente Médio nunca faltou fertilizante aqui e não espera que isso aconteça. É exatamente isso, essa segunda alternativa. Quer dizer, nos últimos 30 anos a gente viveu todas as adversidades possíveis. O brasileiro é criativo e a indústria do fertilizante mais ainda. Ela é madura, ela é inovadora, ela venceu todos esses desafios e sempre conseguimos entregar. E veja que a nossa safra a gente praticamente dobrou a área plantada e praticamente multiplicou por 4 a nossa produção. E isso nunca foi impedimento da gente ir para o mundo e continuar buscando e ser um player cada vez mais importante no cenário internacional também na importação desses insumos. A nossa indústria é muito criativa, eu confio muito na nossa indústria e quero dar o sinal claro que se a gente não tiver nenhum choque de ruptura, nós vamos sim conseguir continuar entregando em dia e ordem para o Brasil. Até pelo contrário, o grande desafio que seria dobrar a nossa safra, eu acho que a indústria de fertilizantes está muito pronta em termos de pesquisa, de inovação, de tecnologias para contribuir e se essa for uma diretriz, nós seremos parceiros desse crescimento e vamos fornecer produtor rural em dia e em hora. Muito bem, saindo então do cenário internacional em que a gente fecha com uma mensagem sua que eu diria acalentadora que apesar das preocupações com o cenário internacional e geopolítico que tem mudado tão rapidamente, você tem confiança de que o agricultor brasileiro não deverá passar por uma falta de fertilizante mesmo que o Brasil seja dependente de quase 80% de tudo que consome. Vamos para a próxima página, Ricardo, e a minha pergunta é sobre Brasil. As margens estreitas dos agricultores estão fazendo com que haja uma redução no uso de fertilizante agora para a safra que vem aí, 24, 25? O pessoal vai usar menos adubo? É, Kelly, essa é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta pronta. O termômetro que a gente tem e que a gente pode analisar, o produtor é muito bem preparado e muito, ao longo destes últimos anos, ele se qualificou muito, ele é muito bem, busca informações corretas para tomar as decisões corretas. E aí, o fato simples é, sim, a relação de troca deles, a rentabilidade do produtor é menor neste momento, ele tem mais dificuldade, isto é real, se comparado com o ano anterior, depende com o que a gente está comparando também, mas é um momento difícil e que a gente é solidário e respeita esse momento do produtor rural, mas a gente tem que entender o seguinte, o produtor sabe e conhece, olha, ele tem que fazer uma conta lá, se ele comprar um pouco menos de insumo, cai a produção e a produtividade dele, quando ele compra mais insumos, isso melhora a produtividade dele, então é uma regra que apesar de ser um custo caro e importante na estrutura de custos da produção, ampliar a produtividade pode ser uma boa estratégia de épocas de vacas marcas, então até o contrário, comprar um insumo se torna fundamental para ele manter ou até elevar a produtividade e ele tem que analisar e é soberano essa decisão de quanto vai comprar os fertilizantes barra de que reduzir outros tipos de custos no seu processo de produção. A gente tem sinais aqui, claros, de que o produtor deve continuar comprando porque nós temos expectativas de muita dificuldade, turbulência, mas boas safras no mundo inteiro, bons consumos, a humanidade continua comprando bem nossos produtos que estão muito bem qualificados lá fora. Muito bem, Ricardo, para a gente encerrar discussões mais aprofundadas sobre fertilizantes, na próxima semana, Congresso da Anda. Vai ser um prazer enorme receber todos vocês lá, o Congresso da Anda é o maior fórum de debate sobre fertilizantes, troca de experiências, falar de mercado, cenário global, do que está acontecendo, falar dos maiores problemas da humanidade e entender como agro-brasileiro e como fertilizantes podem ajudar isso, seja a produção de alimentos, seja ambientalmente correto, seja produzir melhor, seja energia, energia verde, essa transformação de clima que a gente tanto vê aí, três meses atrás, chuva no Rio Grande do Sul, agora nós estamos vendo essa estiagem toda, tudo que prejudica a nossa produção, esses rios todos, qual é o papel dos fertilizantes nesse debate todo e com muito prazer, Kelly e a figura da Kelly vai estar conosco também no último painel onde nós vamos debater o futuro do água e poder contar aí com umas expectativas e poder ilustrar para o produto rural tudo que a gente está vendo, esperando, participem todos, quem puder presencial, quem não puder online, vai estar no YouTube lá, Congresso Brasileiro de Festilizantes da Anda, será um prazer. Muito bom, a gente vai acompanhar com a intenção de trazer informações jornalísticas de alta qualidade para a nossa audiência mais uma vez. Ricardo, obrigada por trazer esse horizonte e também informações para a nossa audiência que se interessa por fertilizante, volte sempre um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Kelly, disponha sempre, a ANDA está à disposição de vocês. Obrigada, até a próxima, Jovem Pan News, agradece também. E agora, eu tenho um recado para você. Com perdas que podem afetar mais de 80% da produtividade, o bicudo do algodoeiro vem atacando as lavouras de algodão na safra. Nesta temporada de caça, anteceda os danos nas estruturas florais com o Chaser, o multipragas mais completo para proteger a produtividade das suas fibras. Chaser paralisa o ataque do bicudo, impedindo a alimentação e ainda é uma ótima ferramenta para o manejo de resistência contra a praga. Com alta eficiência de controle, também para o ácaro rajado e o pulgão, Chaser ainda atua como fungicida para o controle da ramulária. Faça as pragas do algodão temerem a temporada de caça de Chaser. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e saiba mais. Muito bem, o H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro com Kellen Severo Hora H do Agro oferecimento e rara agricultura é a nossa vida. E rara Consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Obrigado.